Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha doida pra fazer orgia Uma fugia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha, doida pra fazer hoje Uma podia no chão, outra em cima da pia A cara do seu pé vai rolar uma putaria Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xeré 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 Toma, 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 pica na xeré Toma, 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 pica na xeré Grave esse nome, é o DJ SD, boa É na funk do momento Bota, bota, bota pra bomba